Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. É uma graça, é uma alegria ter você aqui junto comigo nesse momento, o nosso Fala Comigo de hoje, rumo a Pentecostes, e essa palavra tão forte de hoje que está no Evangelho de João 16, de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, estamos nesse clamor de Pentecostes, estamos nesse tempo de clamar o Espírito Santo, e a palavra vai vindo nos explicando quem é o Espírito. O Espírito Santo é aquele que vos conduzirá à plena verdade. O Espírito Santo é aquele que falará aquilo que nós não somos capazes e não fomos capazes de compreender, Ele nos fará compreender. O Espírito Santo nos dirá coisas futuras. O que o Senhor está dizendo é o Espírito Santo que abre as portas do sobrenatural para nós. Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida sobrenatural. Ele deseja que eu e você tenhamos uma vida onde Ele se manifeste. Muitas vezes a gente vive à mercê do nosso intelecto, a gente vive à mercê da nossa capacidade, mas Ele está dizendo que o Espírito Santo está para além do natural. Ele quer te fazer caminhar, Ele quer te fazer viver além do ordinário. além do natural. É o Espírito que abre para nós essa via sobrenatural, que nos mostra coisas futuras, que nos explica aquilo que não estamos entendendo, nos faz ver aquilo que às vezes é difícil. E eu sei que não sou eu. Eu sei que não é a minha capacidade, mas é algo de Deus, o sobrenatural, falou, agiu, interviu na minha vida, na minha história e nesse momento. Entenda, Deus deseja que eu e você sejamos homens e mulheres do Espírito. Santa Catarina de Sena, ela nos ensina e a gente fala muito isso. Sangue e fogo. O que significa sangue e fogo? Oh, sangue e água que jorraram do coração de Jesus. quando eu falo do sangue de Jesus, eu estou falando da vida dele. É a vida, toda a vida de Cristo está no seu sangue. E se eu falo que o sangue de Cristo é a vida de Cristo, eu estou falando é o seu Espírito em nós. Dizer, vem Espírito Santo e dizer, batiza-me Senhor com teu sangue, é dizer, eu quero ser cheio da tua vida. entenda, precisamos cada vez mais clamar. Sangue e fogo, fogo e sangue. Para nós, devotos do sangue de Jesus, o Senhor nos chama a essa vida sobrenatural. O Senhor nos chama a caminhar sobre o Espírito. O Senhor nos chama a experiências novas. Quando eu compreendo isso, no meu período de adoecimento, segundo a medicina, segundo tudo aquilo que tinha sido feito, uma era rota. Mas Deus, pelo seu Espírito, começa a me inquietar um novo tratamento. Começa a me apresentar um tratamento. Amados, quando eu apresento para a minha médica, o tratamento que o Senhor me deu, a frase dela foi essa, Raquel, desde que você entrou no meu consultório, eu vi uma luz diferente em você. Eu vou aceitar, eu vou com você. Nós entramos numa nova via dada pelo Espírito, que hoje é o tratamento que a gente faz no Centro São Rafael. É aquilo que Deus me inspirou e eu tenho absoluta certeza que não era meu. Por quê? Com o nível de adoecimento, com a quantidade de medicação, quem toma medicação sabe o quanto afeta a nossa capacidade de raciocínio. Eu tenho clareza. A mão de Deus foi desenhando todas as coisas. É o sobrenatural de Deus. Você vai saber quando Deus está agindo, quando as coisas não partem de você naturalmente. Só pode que é Deus. É assim que o Espírito Santo quer viver em nós. Ele quer abrir essa via de intimidade ao ponto de nos fazer ver novas estradas, novos caminhos, coisas futuras. Isso é possível. Por isso, primeiro, eu preciso compreender quem é o Espírito Santo. Eu preciso desejar o Espírito Santo. E eu preciso clamar o Espírito Santo. por isso que eu já te convido a aclamar e a dizer eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero, Senhor. Eu quero abrir essa nova via na minha vida. Eu quero ser uma mulher do Espírito. Eu quero ser uma mulher cheia do teu Espírito. Eu preciso tocar o sobrenatural. Vim de Espírito Santo em meu alça. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero mover com a minha fé o teu poder nesse lugar. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero mover com a minha fé o teu poder nesse lugar. Me envolver com a tua glória. me inflama com o teu amor. Me envolver com a tua glória. me inflama com o teu amor. Revestir com o teu poder e profetizar. Eu profetizo luz em meio à escuridão que aconteça a cura no teu coração o tempo o tempo de libertação. No teu impossível ele agirá. Milagres os teus olhos irão contemplar da morte pra vida virar. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero mover com a minha fé o teu poder nesse lugar. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero mover com a minha fé o teu poder nesse lugar. Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Traça sobre você o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E olha, compartilha esse vídeo. Faz com que esse vídeo chegue a tantos que precisam ser impactados com o Espírito nesta reta de clamor, nesta reta de Pentecostes. Compartilha, curte, coloca nas suas redes sociais, envia no grupo, no WhatsApp e já escreve aqui nos comentários Vem Espírito Santo. Que Deus te abençoe.